Olá meninas, vou ensinar vocês a fazer mais um modelinho de unha do Brasil. O esmalte que eu usei foi o esmalte da Top Beauty, o Leblon. Usei o esmalte da Top Beauty, o Búzios. Em cima do Búzios, no dedo mindinho e no dedão, eu passei o show de bola da Lapogê. E essa unha que eu já ensinei vocês a fazer no vídeo anterior, eu usei o Gold Placa, junto com o Leblon. A tinta que eu vou usar vai ser a tinta verde musgo, que é da tinta de tecido da GP. A tinta que eu vou usar vai ser a tinta branca, a branca da Nature Colors. E depois eu vou usar o protetor da cor. Eu vou começar ensinando vocês a fazer a bola. O pincel que eu vou usar é o pincel fino detalhes da loja, o que é o cabinho branco com as cerdas mais compridas. Eu vou pegar o branco, nesse canto da unha aqui, eu vou fazer um círculo, como se fosse meia bola. Eu vou fazer ele e já vou pintar. Vou deixar ele secando, enquanto ele seca, eu vou fazer o outro detalhe. Esse modelinho aqui do outro detalhe é a blusa do Brasil que eu fiz ontem. E bastante meninas pediu pra fazer o vídeo ensinando. Então, aqui, fiz, vou deixar secar. Agora eu vou pegar o verde. Pode ser também aquele verde, o verde Brasil, se eu não me engano. Verde bandeira da tinta de tecido também. Pode substituir por esse verde. Eu vou fazer meio círculo aqui, bem em cima da unha. Mais fininho, não precisa ser tão grosso. Mais aqui do cantinho da unha. Vou vir agora aqui só com a ponta do pincel e vou puxar um risquinho até o meio da unha. Eu vou fazer aqui como se fosse um V. Eu vou vir aqui do outro lado e vou puxar aqui outro risquinho. Vou fazer ele um pouquinho maior. Como se fosse um V. Só com a pontinha do pincel. Vocês podem ver, o risquinho ficou bem fininho. Agora eu vou vir do lado do risquinho e vou vir pintando uma faixa mais larga. Quando chegar aqui na pontinha, quase na ponta, eu vou fazer um quadradinho e vou continuar pintando. Vou vir aqui e vou passar por cima. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer até um pedaço da unha. Vou fazer ele aqui e vou fazer um risquinho quadradinho e vou continuar pintando. Vou fechar lá no cantinho. Vou esperar ele secar um pouquinho. Agora, aqui no cantinho, eu vou fazer como se fosse uma vírgula ao contrário. Para ficar um símbolo. Com a tinta preta. A tinta preta também eu não mencionei, mas é a tinta preta da Antudy Colors. Eu fiz ela na outra unha e eu já tenho ela molhadinha. Eu vou fazer aqui... Um quadrado ao contrário. Ele vai ficar bicudo. Vou fazer ele um pouquinho maior. Vou fazer ele aqui um pouquinho maior. Vou esperar secar. Enquanto ele seca... Eu vou vir aqui em cima da bola só com a ponta do pincel. E vou trabalhar agora delicado com o pincel. Você pode perceber que vocês podem fazer tudo com o mesmo pincel igual eu estou fazendo. Para não precisar ficar trocando de pincel. Vou fazer o contorno da bola. Aqui bem em cima dela eu vou fazer uma bola, mas ela não vai ser redonda. Ela vai ficar como se fosse mais quadrada. Ó, vou fazer assim ela. Daí eu vou vir aqui no meio. Vou fazer também como se fosse uma bola, mas ela fica meio quadradinha. Para não ficar aquela coisa bem redonda certinho. Ó, meio quadradinha. Daí eu vou fazer ela aqui. Em cima dela eu vou puxar um risquinho. Aqui embaixo eu vou puxar outro risquinho. Aqui eu vou fazer... Ela ficou redonda, eu vou fazer ela mais em formato de quadradinho. Ó, aqui. Aqui do ladinho também eu vou fazer igual eu fiz lá em cima. E já puxo o risquinho. Aqui também eu vou fazer ela igual lá em cima. Não bem, não muito redondinho. E aqui eu vou puxar o risquinho. Vou voltar aqui para a blusa. Aqui eu vou acender, vou passar mais um pouquinho da tinta para ela ficar bem escura. Aqui a tinta mais escura. Aonde eu fiz com o preto, eu vou fazer uma cruz larga. Ó, vou fazer uma cruz larga. Que fica um pouquinho para fora. E nas pontas da cruz eu faço só um pinguinho para ela ficar um pouquinho mais grossa nas pontas. Prontinho o modelinho. Olha só, um modelo bem fácil de fazer, bem simples. Nesse modelo aqui da unha da cliente eu já passei o verniz. Olha só a diferença que fica. É o protetor da cor da Lapogê. Todo o material que eu usei vocês encontram na minha loja. Espero que vocês gostem.